Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma transmissão aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui nessa sexta-feira, hoje dia 10 de novembro de 2023. Estamos aqui para mais um SEAC Avisa rapidinho para vocês, com algumas informações de hoje. Hoje que é sexta-feira, hoje tem pinga-fogo, hoje tem também SEAC no... SEAC no lar, não, hoje tem aulas da vida, isso mesmo. Aulas da vida chega daqui a pouquinho para você na programação da Rádio SEAC, da TV SEAC, do Facebook e também do nosso YouTube, isso mesmo. E nós hoje teremos, vamos começar já falando do pinga-fogo, dos livros que serão sorteados hoje no pinga-fogo, teremos também os gibis do nosso companheiro Tibúrcio lá no Rio de Janeiro, gibis que falam sobre o suicídio. E cada gibi do suicídio, serão quatro gibis suicídio, cada um acompanhando um livro que será sorteado no nosso programa de hoje. O primeiro sorteio, Doutor Galton. O segundo sorteio, Porquê? O Espiritismo Responde. No terceiro sorteio, teremos Caibarchúteo na Intimidade. E no quarto sorteio, Retratos do Tempo. As lembranças, os caminhos que meu pai me deixou. Esses são os livros que serão sorteados hoje no nosso programa pinga-fogo, que tem início às 14 horas mais 30 minutos. E teremos hoje a presença de Moisés Rossi, junto com o Matheus Silva e o Jonathan Santos. E claro, com a presença de vocês acompanhando o nosso programa. E também teremos aí as atividades falando também, repetindo sobre o programa pinga-fogo. Teremos aqui hoje, às 13 horas mais 30 minutos, a palestra online do Grupo Aulas da Vida, com a apresentação da Patrícia Bono. O tema, Medo da Morte. Fonte João, capítulo 16, versículos 22, Livro dos Espíritos, questão 941. E você pode assistir nas redes sociais do SEAC, que eu disse aí anteriormente, como eu sempre digo, no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube. Também você acompanha a programação do Centro Espírita Amor e Caridade, sempre ao vivo para você. Deixa eu só abaixar um pouco essa... Ah, não, nem aqui não. Onde tem? Ah, é aqui mesmo. Aqui, aqui, ó. Aí, Rádio SEAC, YouTube, Facebook e também na TV SEAC. No próximo domingo, teremos a presença do nosso grande companheiro palestrante, também da Aulas, aqui nos Coens, do Centro Espírita Amor e Caridade, Francisco Amorim. O tema, Lei de Progresso, Livro dos Espíritos, questões de 776 a 785. E na sequência, tem o Jorge Salomão, com Deixai os Mortos, enterrar seus mortos. Cada um vai falar mais ou menos 25 minutos na palestra de domingo, a partir das 9 horas da manhã. Mas lembrando que o Centro Espírita Amor e Caridade já estará aberto a partir das 8. Quem quer chegar um pouquinho antes, fazer aí a sua preparação para assistir a palestra do Francisco Amorim, Lei de Progresso, e do Jorge Salomão, Deixai os Mortos, enterrar seus mortos. E você pode aí acessar as redes sociais do SEAC, você pode participar do grupo do WhatsApp, onde é divulgada a agenda de palestras e de outras atividades do SEAC também. E para encerrar, a gente fala aqui rapidinho do Pinga Fogo Especial da próxima segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. O Sidney vai responder algumas perguntas relacionadas à palestra, a última palestra que ele apresentou aqui. Morte, estamos preparados? Então, perguntas aí sobre a morte, sobre a palestra. O Sidney estará respondendo nesta próxima palestra de segunda-feira, a partir das 20 horas, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade e também nas nossas redes sociais. O palestrante abordará algumas questões sobre a palestra Morte. Estamos preparados? E você é o nosso convidado. Eu encerro aqui o nosso SEAC Avisa de hoje, falando sobre a Nota Fiscal Paulista. É um meio que você pode colaborar e ajudar muito o Centro Espírita Amor e Caridade através do seu cadastro na Nota Fiscal Paulista. Aí você faz a compra, coloca o seu CPF na Nota Fiscal Paulista e aqueles centavos que iriam acumulando para você são revertidos para o SEAC e isso é de grande ajuda para as obras sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Você pode falar com a Ester todos os dias a partir das 13 horas, ela já está por aqui e também quando tem palestra durante a palestra, ela está aqui também para auxiliar você que quer fazer o seu cadastro, quer ver como está o seu cadastro, quer aumentar o tempo de contribuição para o SEAC, é só entrar em contato com esse número que aparece aí na sua tela, 991-17-1186. E encerramos falando da nossa secretaria, que está aberta todos os dias das 13 às 17, das 18 às 22 horas, de segunda à sexta-feira, aos domingos, das 8 às 11 da manhã, durante ali uma hora antes e uma hora depois da realização das palestras aqui no Salão Principal Richard Simonetti, no Centro Espírita Amor e Caridade. Também temos uma biblioteca com mais de 5 mil livros da doutrina espírita, romances, livros para estudo e você pode vir e retirar o livro, devolver, pegar outro, devolver, pegar outro e não paga nada. O único custo que você vai ter são 10 reais na hora da confecção da sua ficha de cadastro, tá bom? Você fala com a Patrícia no 3366-3200 e também pelo WhatsApp no 991-627234. Recados passados e informações dadas. Aguardamos vocês no Pinga Fogo logo mais a partir das 14 horas mais 30 minutos, mas um pouquinho antes, nas redes sociais do SEAC, tem o programa Aulas da Vida, às 13 horas mais 30 minutos hoje, com a nossa querida Patrícia Bono. A gente se fala na próxima semana. Só lembrando a vocês, não tivemos no meio de semana, na quarta-feira, o programa Reencontro ao Vivo, porque o Jorge, nas atividades que ele tem, teve lá um imprevisto de última hora, não conseguiu vir, e o Sidney também tinha um compromisso, não conseguimos uma outra pessoa para participar do programa. Mas na próxima quarta-feira, às 9 da manhã, estaremos de volta ao vivo com o programa Reencontro, comigo, Théo Oliveira, e com o nosso companheiro Jorge Salomão. Até sexta que vem, para mais um SEAC Avisa com alguns recadinhos do Centro Espírita Amor e Caridade. Siga a gente nas redes sociais e seja sempre muito bem-vindo. Até lá!